Oi gente que acompanha meu trabalho no YouTube, no Instagram Estou aqui passando algumas músicas E como vocês sabem eu gosto sempre de contar uma boa história E por volta dos anos 90 Na cidade de Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil A gente fazia um trabalho muito gostoso naquela época Com os amigos da comunidade cristã, da igreja Estava entrando naquela época as músicas gospel E a gente fazia um trabalho na praça E sabe como é que funcionava? A gente levava o vinil para a nossa casa Ou a fita cassete Tirava as músicas E aí passava para os amigos Fazia umas cópias e tudo De fita, cassete e tal Uma moçada ouvir Ia chamando música, pianista, baterista Vários músicos E a gente fazia um som Então tem algumas músicas aqui que eu queria fazer um trechinho Para ver se vocês lembram dessas músicas Que talvez marcou a sua infância Marcou a sua juventude aí na sua comunidade Olha, uma delas é essa aqui És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe ao Pai Em tuas mãos está todo o vencer Esforça todo aquele que me clama Essa era uma música da banda rara E da banda rara também tinha uma outra música muito gostosa Que a moçada gostava muito daquela época Que era essa daqui Vê se vocês lembram Talvez você não saiba lá Exigiu alguém Que pense em teus problemas E agora você quer o que? Pede-me feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Eu quero te dar amor com ele Eu quero te dar a sua própria vida Sei que você não conhece Mas eu quero lhe falar Eu quero lhe falar Só quero te ajudar Seja feliz como eu sou Seja feliz como eu sou Seja feliz como eu sou Com Jesus Com Jesus Com Jesus Lembro dessa né Essa era uma música muito tocada Nossos ensaios A gente fazia ali na pastelaria Confiança Antes o Silas Lá atrás Na casa dele Lá que estava em construção ainda Ali o Moisés O Pireca O Bob Que a gente ama Que a gente conhece pelos apelidos O Bob tem vários apelidos A gente fazia lá E tem um aqui que eu acho que vocês lembram Que é do Marcos Góes Olha essa aqui És o meu bem-querido Em vez De tudo o que tenho E sou Bendito és não sei Que sustento Me abençoar Mesmo sem merecer Pecador Ou mais deserável Eu não sou Obsessor Me abençoar E eu sou Eu sou Mais feliz Lembro dessa introdução Quero voltar Ao início de tudo Encontrar-me contigo Eu sei Quero rever Conceito de valores Eu quero reconstruir Eu quero rever Recaçar Ao caminho Ou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor, quero ver o Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aí gente, isso foi só para lembrar um pouquinho e a gente ativar a nossa memória dessa época tão boa que a gente viveu ali pelos anos 90. Vamos relembrar de outras músicas, então você amigo músico, cantor, posta aí e compartilha com a gente também para a gente lembrar de outras músicas tão bacanas que fizeram história nessa época. A música não morre, a música dá uma adormecida às vezes no tempo, mas ela volta, a gente vai buscando nos baús e vai encontrando tão belíssimas músicas que estão aí no nosso cancioneiro musical. Gente, um grande abraço para vocês, espero que curtam aí e compartilhem com os amigos dessa época aí, ou então amigos que não são dessa época, que não viveram com a gente lá em Boa Vista, Roraima, mas que conhecem essas músicas e que gostam dessa trilha musical cristã, né? Que fez parte da minha vida também, da vida de muita gente lá pelo meado dos anos 90. Grande abraço a todos! Beijão! Tchau!